A purificação cerimonial que aparece na Bíblia, no Antigo Testamento, no livro de Levítico, no livro do Êxodo, essa purificação cerimonial é repetitiva, ela acontece várias vezes, o texto que nós lemos fala sobre isso, sobre essa repetição, outros trechos de Hebreus que nós já estudamos falam dessa repetição constante, é uma purificação repetitiva e não remove pecados definitivamente, preste atenção nisso, a purificação cerimonial não resolve o problema do pecado de forma definitiva, por isso ela é repetida, o autor de Hebreus bate nessa tecla bastante, ela não produz, preste atenção nisso também, essa purificação cerimonial não produz perdão, preste atenção nisso, nem perdão e nem salvação, então a purificação cerimonial que o autor de Hebreus menciona e que é tratado ali, que era realizada ali no templo, no tabernáculo, mediante sacrifícios, essa purificação cerimonial, essa purificação ritual, essa purificação cultural, ela não produz perdão e nem salvação, continuando aqui, ela serve apenas para habilitar o adorador a prestar cerimônias, Então, o que a purificação cerimonial faz? Ela faz exatamente o que o nome dela sugere, ela habilita, ela capacita a pessoa a realizar cerimônias no tabernáculo, a realizar seus rituais no tabernáculo, a realizar os seus sacrifícios e seus cultos ali no tabernáculo, ou, depois que o tabernáculo deixou de existir, no templo, então é isso que ela faz, a pessoa chega, ela está cerimonialmente impura, por causa do pecado, então o que acontece? Os sacrifícios realizados ali purificam, é a purificação cerimonial, não perdoa pecados, não salva ninguém, não remove a culpa do pecado, a culpa do pecado não... Essa purificação, essa purificação simplesmente torna a pessoa habilitada para participar das cerimônias do culto levítico, é isso que essa purificação realiza, é uma purificação para fins cerimoniais, é a purificação obtida pelos sacrifícios da lei, e esse texto, o texto que nós lemos, fala sobre essa purificação, note, inclusive, o versículo 4 fala, é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados, Essa purificação, é uma purificação entre aspas, ela é real, por quê? Ela é entre aspas, ela é real, porque ela habilita a pessoa a realizar ali as cerimônias e os rituais e os cultos, o sacerdote é purificado cerimonialmente para realizar os seus serviços, o povo é purificado ali cerimonialmente para prestar ali os seus sacrifícios e os seus atos de adoração, Isso tudo tem aí um certo valor, mas não remove o pecado no sentido de anular a culpa do pecado, de tirar a culpa do pecado, de conceder aquele perdão que aniquila totalmente a culpa do pecado. Essa é a purificação cerimonial. A purificação cerimonial é mencionada aqui, e o autor de Hebreus fala que os tempos de prática desse tipo de purificação ficaram... Ainda que hoje existam igrejas querendo realizar sacrifícios, tem igrejas querendo realizar sacrifícios, tem igrejas que falam sobre, ah, nós deveríamos realizar sacrifícios e matar um animal, matar um bode, matar um sei lá o quê. Há igrejas indo nessa direção. É assustador ver hoje em dia o que tem acontecido no meio evangélico, no meio cristão. Pessoas tentando restaurar essas práticas cerimoniais levíticas. É terrível isso. Mas o autor de Hebreus fala, olha, esse tempo, o tempo que Deus estabeleceu e que Deus prescreveu esse tipo de purificação, ficou para trás, porque esse tipo de purificação pertence à antiga aliança, e a antiga aliança deu lugar para a nova, que é o evangelho. Então, nós não temos que nos preocupar mais com a purificação cerimonial, a purificação ritual, a purificação simbólica, cultual, dos tempos aí dos sacerdotes levitas. Não temos que nos preocupar com isso.